Ela é pequena, pequena Meu coração a contém, eu a vejo ou não vejo Vem no céu só de a ver Ela parece uma aurora, uma aurorinha menina Quando ela passa na rua, quando a rua se ilumina Como se na mesma esquina, houvesse o sol a nascer Ela parece uma aurora, uma aurora, uma aurora Ela é pequena, pequena Meu coração a contém, eu a vejo ou não vejo Vem no céu só de a ver Ela parece uma aurora, uma aurorinha menina Quando ela passa na rua, toda a rua se ilumina Como se na mesma esquina, houvesse o sol a nascer Ela parece uma aurora, uma aurora, uma aurora Ela parece uma aurora, uma aurora Ela parece uma aurora